A gente espera aqui no nosso SC no ar. E Camila Levin tá voltando. Relembra o dia de hoje, a previsão, presta pré-sexta e fala de sexta-feira, do final de semana. O que a gente pode esperar? Muito sol! Eu tô de volta recapitulando, então, como fica essa semana, o que que vem por aí, antes de falar do período mais aguardado por todos, justamente o sábado e o domingo. Vamos, então, ver as temperaturas. Hoje a gente deve ter um dos dias mais quentes desse bloqueio atmosférico. Destaque pra Criciúma, Floripa e também Joaçaba, os pontos do estado em que nós temos previsão de 30 graus nas próximas horas. E esse sol todo que a gente viu ao redor do estado e que continua conosco nos próximos dias pode gerar aquela condição de baixa umidade do ar. Isso pode atingir principalmente as áreas mais afastadas do litoral. A gente tem aquela telinha da umidade do ar que tá baixa, aqui abaixo dos 30%, oeste, serra, planalto norte e sul são os pontos em que a gente tem mais chance disso acontecer. Com menos intensidade no sul, conforme a gente vai se aproximando do litoral. Em caso de baixa umidade, alguns desconfortos podem se manifestar. É o caso do ressecamento da pele, das dores de cabeça, da sensação de areia nos olhos e também crises alérgicas. Pra quem sente isso, principalmente entre hoje e amanhã, duas diquinhas simples, você que tá saindo de casa já pega a garrafinha, 200 ml de água, o que equivale a um copo a cada duas horas. Pra quem tá no trabalho ou em casa e consegue deixar um recipiente com um pouquinho de água, já resolve também esse desconforto. Vamos pra sexta-feira, um dos dias mais aguardados. Sextou com a esse de sol, nós temos ainda a permanência dessa condição muito ensolarada em Santa Catarina. Os nevoeiros devem ganhar um pouquinho mais de força a partir de amanhã em todo o nosso litoral catarinense. E as temperaturas vão baixar um pouquinho. Cerca de 2 a 3 graus em comparação com os últimos dias. Máxima de 27 para Floripa. Em Blumenau, 25 graus. Itajaí, a mesma temperatura, Joinville com 26, indo em direção a Chapecó, 28 graus na Serra. É onde esse resfriamento aparece mais, 19 de máxima pra Lages. O fim de semana continua sem mudanças. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sol entre nuvens, esses nevoeiros do litoral, as tardes quentes e o bloqueio atmosférico, que é esse ar bem seco e quente que tá aqui em Santa Catarina, que impede a chegada de nuvens. Pra me despedir rapidamente, temos a inversão térmica, que é uma consequência justamente desse bloqueio atmosférico. Por isso, eu trouxe pra vocês a explicação dessas tardes tão quentes. É um fenômeno bem simples, lembra uma estufa. Vejam que aqui, ó, na inversão térmica, o ar quente fica preso no meio da atmosfera. Então, todo o ar frio que acontece no resfriamento fica preso. Enquanto, normalmente, o ar quente deveria subir e a gente ter a oscilação normal nas temperaturas. Tá explicado, então, por que que tá tão atípico esse nosso mês de julho? Eu adoro as suas explicações. Fica fácil, né, gente, da gente entender o que que tá acontecendo? Muito bom, gostei. E vem cá, vamos chamar o Lucas, porque ele tem uma história que interessa pra você. Eu tô de olho no céu e ele tá de olho nos astros. Vamos lá, Lucas Leal, como é que é esse mês de julho? Tem o quê? Cadê ele, gente? Luquinhas, chegou. O que que tem nesse mês de julho, hein? Ó, são dois fenômenos, uma super lua e um cometa. Agora a gente passa as informações, porque se você de casa é do tipo de pessoa que curte observar, gente, já pega o celular, coloca um alarme e não perde, porque na semana que vem a gente vai ter esses dois eventos. Ele ainda é mais na tela pra acompanhar, porque a gente fez uma breve explicação pra você entender o que vai acontecer. Olha só, na quarta-feira, dia 13 da semana que vem, é a maior super lua de 2022, que vai poder ser observada. Essa super lua também é conhecida como lua dos servos e leva esse nome por conta dos chifres que crescem na cabeça dos servos na mesma época do ano nos Estados Unidos. Já o cometa vai poder ser visto no dia seguinte à super lua, na quinta-feira, dia 14. A classificação é de magnitude 9, classificação feita conforme o brilho do corpo celeste. Agora, gente, muita atenção, por conta da intensidade, o cometa não vai ser visível a olho nu, infelizmente, em nenhum local do mundo. Somente astrônomos amadores com experiência em telescópios poderão visualizá-lo. Mas, ó, não fique chateado, porque a super lua, sim, vai estar visível dia 13 da semana que vem. Recado dado, volto com vocês no estúdio. Muito bem, Lucas Leal, obrigada pelas informações, ótima notícia, né, para ele encerrar a participação dele. Amanhã, sexta-feira, eu estou te esperando, hein, Luquinhas? Até. Até. Coisa boa, né? Que mês especial. E parece que a gente vai ter a colaboração de São Pedro para observarmos a super lua, porque continuamos com esse bloqueio atmosférico. Então, tudo indica que seja muito gostoso de assistir nessa quarta-feira a lua surgindo. Muito bem, Camila Levine, obrigada pela participação. Tchau, tchau.